o shampoo bomba usando esse genérico aqui do bepantol líquido para cabelo mesmo o shampoo que estou usando esse daqui apaga danos do garni frutis e o monovinha você vai colocar duas colheres do monovinha mais ou menos eu coloquei três colheres cheias mas você pode estar colocando uma colher para cada 100 ml mas como o shampoo está um pouco usado coloquei três colheres você coloca também duas colheres de bepantol ou esse probentol aqui porque ele é muito oleoso não há tanta necessidade de você usar ele pode colocar só uma ampola de vitamina também depois eu vou mostrar os resultados não use mais do que três meses